Olá meu novo ano, continuando então a nossa aula para a gente fechar essa unidade que está tratando de Ásia, a gente tem o contexto da China e Índia, que são países gigantescos, não só no contexto de territorial, mas população, boa parte da população do mundo está nesses dois países, quase metade, 40% da população mundial vive nesses dois países, com histórica rica e muito antiga, e que são potências econômicas que são responsáveis por boa parte do crescimento econômico mundial, mas que apresentam inúmeras desigualdades, uma porção considerável da população dos países é miserável, principalmente no contexto de Índia, a gente tem ali mais gente miserável passando fome na Índia do que na África inteira, então é bem contrastante essa situação. A ascensão da Xíndia, vamos dar uma lida juntos nesse texto. Xíndia é um termo ali, falando de China e Índia. China e Índia entram em nova fase da adaptação criativa em mil no sudeste asiático. Texto relativamente recente, de 2018. Basta visitar os principais randos industriais e tecnológicos desses dois países, como Shenzhen e Bangalore, para perceber como a Xíndia, termo cunhado pelo parlamentar indiano Jairan Hanesh, para designar o eixo mais pujante dos mercados emergentes na Ásia, entrou em uma nova fase da adaptação criativa. Para a China, a primeira fase da adaptação criativa significou a reorganização de sua capacidade produtiva para que o país pudesse se tornar líder em exportações. Fomentou as demais parcerias políticas privadas que disponibilizaram o capital necessário a expansão da sua infraestrutura, controlou o salário, estágio de câmbio, fatores de produção para turbinar sua alta competitividade. É claro, para a China é muito mais fácil tomar todas as decisões porque a economia é planificada. O Estado decide que vai ser assim, vai ser assim, e ninguém reclama. Em países com a economia dinâmica, liberal, aberta, no Brasil ou mesmo nos Estados Unidos, é muito mais difícil ter esse controle do Estado, porque são países democráticos, capitalistas, liberais. Na Índia, a adaptação criativa foi materializada nos últimos 25 anos, pela provisão de alternativas mais baratas em áreas como tecnologia de informação, farmacêuticos e textos. Bangalore, o ramo de tecnologias de informação, floresceu graças a essa política e virou o berço das grandes conglomeradas de indústria digital indiana. Acrescentemente, na Xíndia, a noção de que os mercados tradicionais dos Estados Unidos e da Europa estão em recuperação, mas que, de fato, o eixo geoeconômico do mundo está localizado no sucesso asiático. Isso é verdade. Hoje, a economia e até hoje a geopolítica do mundo, o principal lugar do mundo é a Ásia. Faz muito tempo que Europa e América do Norte perderam o protagonismo geopolítico e econômico para a Ásia. Assim, a Xíndia está se voltando cada vez mais na sua própria região. A China implementa medidas voltadas ao desenvolvimento da cadeia de fornecedores nos mais diferentes setores e países, como o Vietnã, Tailândia e a minha maior própria Índia. Se um fabricante de aeronaves pretende vender seu produto para o cliente mais importante da China, que é o governo chinês, há que produzirem essencialmente 70% dos componentes dos aviões da China, gerando, portanto, impostos e emprego no país. Os caras são espertas, né? A China tem capacidade de investimento para, além de seu banco de desenvolvimento, o maior do mundo. Conta com novas instituições lideradas por Pequim, que apenas fortalecem o campo magnético de sua influência em poder econômico. Tudo isso ajuda na transformação do modelo econômico de uma ênfase orientada a exportações para a maior tensão no mercado interno ao mesmo crescimento turbinado, para a criação de projetos estruturantes na Ásia Pacífica. Na Índia, temos uma situação muito desigual. Quando se trata de tecnologia da informação, biotecnologia e farmacêutica, os avanços são grandes, porque contam com um grande aporte de investimento no setor privado. As empresas multinacionais fazem suas pesquisas na Índia por causa do custo relativamente baixo de produção atual do nível de capital intelectual humano lá existente. A Índia tem universidades excelentes, profissionais extremamente bem formados, mas com um custo muito menor do que um europeu ou um norte-americano. Hoje, na Índia, há mais telefones celulares do que banheiros, infelizmente. Há mais bilionários do que no Reino Unido e na França juntos. Mas é também um país em que há pessoas mais pobres do que em todo o continente africano. Para a Índia fazer frente aos novos desafios, sua principal tarefa é a simplificação das práticas negociais e paralela à diminuição da burocracia. Além de tamanho, em ambos os casos, continuando o sucesso da China, a Índia dependerá essencialmente da velocidade empresarial. Nesse aspecto, ainda que a Índia tenha crescido personalmente mais que a China nos últimos dois anos, o ritmo em sintonia da adaptação chinesa aos 900 é muito maior. Como eu disse, por que a China tem uma sintonia maior? O Estado tem um controle maior sobre o economia. Aí ele vai trazer a questão das características da Índia, toda a sua questão multiétnica, absurda, várias e inúmeras religiões. Tem islamismo, cristianismo, chiquismo, mas a maior parte da população é hindu, 80%. A China tem uma outra dinâmica, a maior parte da população é da etnia Han, aqueles chinês clássicos, olhos puxados, pele amarelada, mas tem outras etnias que vivem lá dentro, a própria região de Xinjiang e do Tibete, são regiões ocupadas que geram muita controvérsia no mundo, Xinjiang, maioria islâmica e o Tibete, a maior parte é budista. E para a gente fechar, então, vamos lá para o olho do estudo. Quem precisar pegar alguma coisa, já sabe, né, pausa o vídeo para pegar o gabarito. E a MFGN estão em Síria, estão entre os países asiáticos com mais baixo desenvolvimento socioeconômico. Explique brevemente a causa principal dessa precária situação socioeconômica, as inúmeras guerras que essas regiões têm sofrido, né, nas últimas décadas, o Afeganistão está há praticamente 100 anos em guerra, uma guerra atrás da outra, e também o clima, né, o clima semiárido também influencia nessa situação. A diversidade cultural dessa região da Ásia pode ser explicada pelo intenso e prolongado trânsito de caravanas e exércitos entre o litoral do Pacífico, no extremo oriente e Europa, em parte realizado sobre estetos e planaltos. Óbvio, né, Ásia Central, eu expliquei, né, a transição entre o Ocidente e o Oriente e a região da Ásia Central, lá, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Kirquistão, né, que são antigas repúblicas soviéticas. Três, cite duas razões para a grande diversidade de etnias em línguas faladas na China e na Índia, seus territórios abrangem regiões imensas, né, agregaram territórios de outros países, né, aglutinaram, e tem populações gigantescas, né, populações que passam do bilhão. Quatro, o Sudeste Asiático se caracteriza fisicamente como uma região peninsular e ultrinsular. Peninsular, ela é a Indochina, né, Vietnã, Camboja, Laos, Mianmar, e a insular são as ilhas ali da Indonésia, das Filipinas, né. Qual a diferença física entre essas subdivisões? Acabei de dizer, mas está aqui no gabarito. O Sudeste Asiático, composto de grande diversidade étnica, cultural e milenares, vem recebendo um número de turistas internacionais cada vez maior. Três países que destacam pelo número de turistas, Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia, enfim, né. Filipinas também recebe bastante. Cinco e seis, para a gente fechar. Entre as nações desprovidas de estados próprios estão os puros. Quem são eles onde se localizam? São um povo ali, né, de origem, é, uma mistura ali de origem turcos com iranianos que vivem ali no Oriente Médio, ali entre a Turquia, a Síria, né, o Irã, o Iraque, né, e são mais de 40 milhões de pessoas que não têm o próprio território. E, ao último, em Jerusalém, é a cidade sagrada para três religiões, o que ele atribui importância ainda maior a uma situação estratégica geopolítica no Oriente Médio. Onde se localiza em Jerusalém? Quais são as três religiões que tem tempos de locais sagrados na cidade? Se situa em Israel, né, entre Israel e a Jordânia, né, e ela é considerada sagrada para o islamismo, judaísmo e cristianismo, as três religiões abrahâmicas. Beleza, galera? É isso. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto